Oi, oi pessoal! Hoje eu estou aqui pra gente fazer um spa, sim, um spa nos nossos pés. Fazia já algum tempo que eu não falava nada de pés, então eu resolvi passar essa receitinha que muita gente me cobrando. Fran, não tem uma hidratação aí, não tem como dar um jeito nos pés. Tem sim, essa receita é maravilhosa e o resultado é incrível, gente. Vai deixar o seu pé aí macinho e o seu pé livre de rachaduras, livre de ressacamento. Sabe aquele pé liso, aquele pé fino? Eu sempre faço aqui na roça, porque aqui em contato com a terra, porque aqui é terra, a gente acaba andando descalço, a gente acaba tendo esse contato com a terra e isso resseca os nossos pés. Então eu quero passar essa receita pra você desse poderoso afinador de pé. Vai deixar o pé fininho, lisinho, uma seda, aquele pé de fada, viu? Então segue agora essa receita. Já curte e compartilha com aquela sua amiga que tá com aquele pé abençoado. Amores, e vamos lá começar a preparar aqui o nosso Afina Pés. Você vai ver que você vai ficar com o pé de seda, aquele pé que dá gosto de pegar, né? De passar a mão. Aqui eu tenho um litro de água, já está aqui na minha rabeirinha. E eu tenho também um copo de vinagre, vinagre de álcool, é o meu aqui. Mas você pode estar usando o vinagre que você tiver na sua casa, tá? Não precisa ser o de álcool. Então a primeira coisa que eu vou fazer é levar essa água pra ela esquentar. A água tem que estar naquele ponto que você consiga deixar o pé de molho. Água morna, tá? Então, pra cada litro de água é um copo de vinagre, tá bom? Então vamos lá colocar pra ferver. Eu só vou colocar o vinagre, gente, de álcool depois que a minha água já estiver esquentada ali no fogo, tá bom? Aqui desse outro lado eu tenho a borra de café. Que na verdade o meu aqui não é a borra, gente. Eu esqueci e joguei a borra fora. Vocês acreditam? Pois é. Mas essa receita você faz com a borra de café. Então você terminou de colar o seu café, você tira essa borrinha, ó. Deixa ela secar um pouco. E é uma colher, aproximadamente uma colher de sopa de borra de café. Se você tiver jogado a borra fora como eu fiz, você pode pegar uma colher de café. Uma colher mesmo de café que você não tiver usado, tá bom? Aqui eu tenho o hidratante que a gente vai... O hidratante é pra deixar, pra fazer aquela humectação. Aqui desse lado, gente, eu tenho uma colher de sopa de açúcar cristal, tá vendo lá? E aqui desse lado eu tenho uma colher de chá de bicarbonato de sódio. O meu café já tá aqui nessa vasilhinha, então eu vou misturar aqui os três ingredientes, ó. Os três ingredientes sólidos. Em seguida, você vai usar qualquer creme hidratante mesmo, pra dar a humectação. Pra ele ficar cremosinho, uma espécie de esfoliante. Aproximadamente, gente, é uma colher de sopa de creme, tá? Ó, você vai colocando e você vai mexendo. Você pode também, se você tiver já o esfoliante pronto aí na sua casa, você pode usar o seu esfoliante, não tem problema. Ó, ele já ficou bem úmido, então eu vou colocar um pouquinho mais de hidratante. Pode ser qualquer hidratante, tá bom? Olha, eu vou chegar aqui pertinho pra vocês verem. Vocês mexam bem pra dissolver o bicarbonato, ó. E ele fica assim, ele vira uma pasta, gente, ó, tá vendo? Então é essa pastinha aqui que nós iremos passar nos nossos pés, tá? Então a pastinha já está pronta, a minha água também já está no ponto. E vamos lá fazer esse afim na pés. Vamos deixar nosso pé fininho, né, gente? Porque não tem coisa pior na vida do que aquele pé cascorento. Bastante, gente. Fran, eu posso passar essa misturinha no rosto? De jeito nenhum. Porque o açúcar, ele, a pontinha dele é muito fina. Então agride o nosso rosto. Não passe no rosto, tá bom? Esse esfoliante é próprio para os pés, tá bom, minha gente? Gente, eu já estou com a minha bacia aqui. Eu sempre coloco os pés dentro dessa bacia. Então eu vou colocar aqui. A minha água está quente, como vocês podem ver. Ela fumaçou. Mas aí eu vou colocar mais um litro de água fria. Ou seja, daí ela vai ficar morna. E agora eu venho com um copo de vinagre. Como eu coloquei dois litros, serão dois copos de vinagre, tá, pessoal? Gente, esse aqui é o local onde eu faço esse spa nos meus pés. Por quê? Porque eu gosto de fazer aqui fora, que é mais fácil. Eu sento aqui na minha rede e esqueço da vida, né, gente? Olha quem chegou. Essa água aqui, pessoal, ela tem que estar quente. Quente o suficiente que você consiga colocar o pé dentro, tá bom? Não vai queimar o seu pé. E também se ela estiver muito morna, se ela estiver quase fria, o efeito vai ser mais demorado. Então ela tem que estar espertinha, tipo aquele morno e esperto. Mas que você consiga colocar o pé dentro, tá bom? Então vamos lá? Gente, é uma delícia. Gente, aproveita para ler um livro. Eu estou lendo esse livro aqui, ó. O Poder Transformador da Oração, da Stony Martin. Esse livro eu super recomendo. Então sempre quando eu venho fazer esse spa aqui, o que eu faço? Eu pego um livro já. Fran, mas quanto tempo a gente tem que ficar parada com o pé de molho dentro da água? Gente, aproximadamente uns 5 minutinhos, tá? Porque o seu pé com a água morna, as células mortas, elas vão ficar mais fáceis para você retirar a hora que você for passar o esfoliante. Outra coisa também que é muito importante, gente, o vinagre que nós usamos, lembra? Ele é ótimo para combater os fungos e as bactérias que ficam alojados lá na unha, que deixam aquela unha feia. Então se você tem muito esse problema, você faz essa receita no mínimo aí duas a três vezes na semana. Que você vai ver como as suas unhas vão melhorar e como o seu pé vai ficar lisinho, sem rachaduras, aquele pé delicioso. Então vamos lá aproveitar a leitura, gente. Olha, passado esse tempo, acho que a minha água até esfriou, gente. Eu tô aqui com uma toalhinha, ó, uma toalhinha velha. Agora eu vou passar geralmente, eu faço primeiro em um pé e depois eu faço no outro. Vai ficar bem feito, eu não fico fazendo, faço um pouquinho num pé, um pouquinho no outro não. O outro ainda vai ficar bem mudável. Eu vou pegar aqui o meu esfoliante com a mão mesmo, tá, pessoal? Se você tiver aquela lixo ou aquela pedra, aquela pedrinha que esfolia, pedra pondes que eles falam, pode ser ela também, tá? Ó, e agora é só você caprichar na esfoliação, gente, na massagem. As unhas você pode passar bem porque o bicarbonato também ele tem a ação de limpar, né, de matar as bactérias. Então você faça isso. Pode esfregar mesmo com vontade, tá, gente? Não precisa ter dó porque você vai ver como o seu pezinho vai ficar leisinho. Olha lá, gente. Olha lá meu pé. Não sei se vocês conseguem ver. Tá pretinho já do café. Agora eu venho aqui pro outro pé. Na hora que você for passar o esfoliante, não precisa secar o pé, tá, gente? Porque ele molhado assim já é melhor também pra fazer o efeito do esfoliante. Porque vocês viram que o nosso esfoliante ficou bem sequinho. Esfregar, gente. Agora é esfregar bem, bem, bem mesmo. Tirar toda a sujeira, todo o cascão com essa esfoliação. Gente, olha, tô aqui com o pé pretinho. Agora vou voltar ele aqui pra dentro da bacia, ó. E vou enxaguar. Na hora que você enxaga, você já percebe que o pé já ficou liso. Olha, ainda sobrou esfoliante, gente. Se você quiser usar o esfoliante nas pernas, pode usar porque você vai ver que ele rende bastante. Feito isso, você vai secar agora os seus pés, tá bom? Pé sequinho, gente, já tá liso. Eu já sinto a diferença. Agora eu venho com o hidratante. Gente, ó, os pés sequinho. Eu já sinto a diferença aqui neles. Fica uma benção. Gosto desse hidratante. Ele é um hidratante, gente, pras mãos. Por que que eu gosto dele? Porque ele não deixa o pé melecado. Ele, na hora que a gente passa, que você passa, você vê que o pé fica sequinho. Então, eu gosto dele. Então, você pode lambrecar bem agora de hidratante, tá? Você pode usar o hidratante que você tiver aí na sua casa. Fran, eu tenho um hidratante para pés, então use ele. Os pés já estão bem hidratados, gente. Agora eu venho com o filme plástico. Esse aqui, ó. Fácil, gente. Você tira, ó. Você passa de um lado. E aí você vai passando de outro. Ó. Olha aí. Agora o meu pé tá plastificado. Dois pés já estão plastificados. O que que eu faço? Eu calço uma meia, gente. Pra que calçar a meia? Não precisa. Não, eu calço a meia porque eu vou cuidar na vida aqui, gente. Se for à noite, eu não calço a meia. Mas como aqui tá de dia, eu vou fazer as coisas. E aí daqui 15 a 20 minutos eu venho em tiro. Lembrando que quanto mais tempo você deixar ele, assim, nesse plástico com o hidratante, melhor vai ser pra hidratar os teus pés. Olha aí. O resultado é um pé super hidratado, muito, muito macio. Aquele pé delicioso de pegar. Então se você gostou, já deixa aí o seu joinha. Compartilhe nas suas redes sociais também, tá bom? Um beijo enorme. Ficam todos na paz.